Amanhã estreia o programa DocNorte. Nossa equipe vai mostrar os bastidores da vacinação em Manaus. Os profissionais envolvidos. A segurança no transporte da vacina. E tudo que envolve essa força-tarefa para imunizar milhares de pessoas contra a Covid-19. É jornalismo. É exclusivo. É amanhã, às 9h45, aqui na tela da TV Norte Amazonas.